Estes são os cromos da gata. Isto é uma música de cá ao sol triste e eu tenho amigos motivos deste problema. Mas o que eu falo é sobre a igreja, alguns já conhecem, chama-se Wings of Misery. Estes são os cromos da gata. Estes são os cromos da gata. Estes são os cromos da gata. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Tchau.